O Sovio já vai livrando um corpo de luz de vantagem lá por dentro, o Olympic Love ganha terreno, vai tentando a segunda colocação, justamente com o Andi Doge, cruza a faixa final. Primeiro posto pertencendo ao Sovio, a segunda colocação, Andi Doge. Depois, o Olympic Love e os demais. Vamos aguardar o placar.